Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado super simples de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, tá? Na Tex 295. Trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, esse paninho aí com esses quadradinhos, que é paninho de ponto cruz, tá? Aproveita e te convido aí pra se inscrever no canal. Caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, como o modelinho de hoje, ele tem número de carreiras par, tá? Não vou poder começar no lado direito do meu paninho. Eu só poderia começar no lado direito se eu fosse fazer o caseado só na lateral do barrado, tá? No caso, fazer o caseado e daí voltar com a primeira carreira no avesso. Como não tem como, e eu, mesmo sendo paninho de amostra, eu faço o caseado em volta de todo o paninho, eu vou começar aqui nesse lado, tá? Aí, olha só, eu deixo uma pontinha do meu fio pra remate aqui, laço a linha, subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio. Gente, ignorem aqui no fundo que o meu gato tá fazendo esse tripulir, ele tá querendo brincar com o meu paninho aqui, tá? Aí, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho aqui do cantinho que eu já fiz com agulha. Se tu não quiser fazer o ponto baixo aqui no canto, vocês podem fazer uma correntinha, tá? No lugar do ponto baixo e deixar solto mesmo. Aí, eu faço o ponto baixo fixo aqui, ó, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo aqui o distanciamento necessário, tá? Pra esse distanciamento das duas correntinhas e faço o ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço o ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de três. Isso significa que na lateral que eu for fazer o barrado, eu vou contar sempre de três em três caseados, tá? Até o final, pra dar certo o nosso modelinho. Gente, finalizei os caseados aqui, tá? E já andei com ponto baixíssimo até o meu canto, ó. Ficou assim. Agora, eu vou virar o meu paninho aqui e eu vou trabalhar com uma carreira de intervalos, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Opa, desfio aqui. Uma, duas, três. Vou fazer duas correntinhas pro espaço. Laço a linha, venho aqui, ó, sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho pro próximo ponto baixo alongado e faço ponto alto, tá? A gente vai trabalhar no decorrer da carreira assim, tá? Sempre duas correntinhas e o ponto alto vai ficar sempre sobre o ponto baixo alongado. No caso, eu vou ter um intervalo pra cada um dos caseados, tá? Então, eu sigo assim até o final da carreira. Gente, ignorem o fundo, tá? Que meu gatinho tá deitado aqui e eu botei a cobertinha nele porque tá frio. Agora, aqui, a nossa segunda carreira, eu vou virar o meu tecido nesse sentido. Aí, aqui, ó, sobre esse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui dentro, eu busco o fio e trago aqui, laço a linha e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um intervalo. No seguinte, vou trabalhar com dois pontos altos, tá? Aqui, ó, um... Dois... Opa! Dois... Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um... Dois... Então, eu faço duas correntinhas, pulo esse espaço aqui sobre o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Vai ficar assim, tá? Aí, eu vou repetir agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um intervalo aqui. E no seguinte, eu vou trabalhar com dois pontos altos dentro dele. Um... Dois... Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um... Dois... Aí, faço duas correntinhas, pulo aqui, ó, pro próximo intervalo, ao final dele, sobre o ponto alto e faço um ponto baixo, tá? E aí, assim, eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no último, tá? Que eu fiz o meu último leque aqui, fiz as duas correntinhas, aí eu vou fazer o ponto baixo aqui na terceira correntinha, tá? Vou pular as duas correntinhas de intervalo e na terceira eu faço o meu ponto baixo. Pessoal, concluindo mais essa carreira, então, ficou assim, tá? Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido e aqui, a única coisa que vai mudar é que a gente vai substituir esse ponto baixo por um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, aí eu vou fazer mais duas correntinhas pra ser o meu intervalo. Então, eu laço a linha, pulo aqui, ó, no centro do meu leque e vou repetir o leque, tá? Vou fazer aqui dois pontos altos, um, dois, e vou fazer duas correntinhas aqui. Uma, duas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo aqui pro leque, ó, e vou fazer um ponto alto ao invés de... Um, leque, pulo pro ponto baixo, tá? Ao invés do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Aí, novamente, ó, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo no centro aqui do leque e faço dois pontos altos. Um, dois, faço aqui, ó, duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo aqui no ponto baixo e faço um ponto alto, tá? Assim, eu vou seguir daí até o final da carreira. Gente, finalizando essa carreira, ó, tá? Ficou assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui. Vou vir aqui, ó, dentro desse espaço e vou fazer dois pontos baixos. Um pra cada correntinha. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular aqui pro centro do leque e aqui eu vou trabalhar com pontos altos, tá? Eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Todos eles dentro desse espaço do meu leque, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vem aqui, ó, e faço dois pontos baixos, um pra cada correntinha. Aí, aqui, eu vou ter que fazer um pro ponto alto também, tá? Aí, pulei pro próximo espaço, repito, tá? Faço dois pontos baixos, um pra cada correntinha. E aí, dentro do leque, eu vou trabalhar com esse mesmo ponto, tá? Eu laço a linha, pulo aqui dentro do leque e vou fazer os sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aí, eu pulo pro espaço, depois do leque aqui, tá? Que tem essas duas correntinhas, faço os dois pontos baixos. Um. Dois. Faço um ponto baixo pro ponto alto. Faço dois pontos baixos pro próximo intervalo. E começa a trabalhar da mesma forma, tá? Dentro do leque, sete pontos altos. E sempre nesse espaço, a gente faz ponto baixo, tá? Aí, quando chegar no final aqui, esse último espaço, a gente pode fazer só dois pontos baixos. Assim como aqui no início, tá? Então, gente, ó, o barradinho vai ficar assim. O modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal aqui. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.